Essa música Paralamas de Sucesso é muito bonita. Eu adoro. Onde quer que eu vá? Eu levo o seu olhar. Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Não sei o certo. Isso é só ilusão. Se você já pertence. Sinto missão. Onde quer que eu vá? Eu levo o seu olhar. Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Longe daqui. Longe de tudo. Os sonhos vão te buscar. Volta pra mim. Vem com o meu mundo. Sempre vou te esperar. Não sei o certo. Se é só ilusão. Se você já pertence. Se é inturessão. Onde quer que eu vá? 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 Rá, 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 rá Rá, 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 rá Muito linda essa música!